Eu queria que você tomasse a sua Bíblia nesse instante, coloque sua mão sobre ela, olhe para ela, fique olhando para a sua Bíblia e repita após mim dizendo, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Senhor, temos declarado, Senhor, fé, o poder, ó Deus, inerente da tua palavra, conceda, Senhor, ao pregador, mais da tua graça, da tua sabedoria, da tua unção, para que nesta manhã, Senhor, sejamos realmente fortalecidos por ela e que os nossos corações, ó Pai, possam realmente tocar o teu coração, para que a glória do Senhor seja tão real em teu precioso nome, amém. Vamos assentar, queridos. Combe-me, falar para vocês sobre a glória de Deus. Se existe um tema que passa por toda a Bíblia, é exatamente a glória do Senhor. Todas as vezes que repetimos essa declaração, dizendo, eu nunca mais serei o mesmo, eu nunca mais serei o mesmo, há um momento quando algumas pessoas param, mas será que eu nunca vou chegar? A Escritura diz que nós somos transformados de glória em glória, a imagem do Senhor. Ou seja, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, a Escritura diz que nós somos transformados de glória em glória. Mas esse tema, a glória do Senhor, é tão confuso por algumas pessoas. Havia um general que estava passando, e de repente um soldado começou a dizer assim, glória ao meu general, glória ao meu general, glória ao meu general. O general olhou para ele e disse, se você quer a minha glória, então lute, lute como ninguém jamais lutou. Ou seja, dizer simplesmente para o general, glória ao meu general, glória ao meu general, não acrescenta nada. Acrescenta quando cada soldado pode realmente ter essa compreensão tão profunda, que a glória para o general vem através da vitória do seu exército. Se existe uma palavra que em todas as reuniões proclamamos e cantamos, é a glória. O hino mais cantado, glória, glória, aleluia. Mas nós cantamos, como que vem a glória? Vem sendo, vem o Senhor. E falar sobre a glória, é tão delicado porque nós temos que deixar a Bíblia falar, o que significa realmente a glória de Deus. Ou seja, ela é indescritível. Por causa disso, esses relances que encontramos aqui na palavra, vão nos mostrando de uma maneira assim, muito clara, sobre a glória do Senhor. Nós vamos começar, lendo em Abacuque, capítulo 2, o versículo 14. Não é Abacuque, irmãos, é Hebreus. Deixa eu ver aqui direitinho. Hebreus, capítulo 2, o versículo de número 14. A palavra do Senhor diz assim, não, é Abacuque mesmo, eu que fiz confusão. Vem cá Abacuque, está aqui. Diz assim, Pois a terra, sem cheirar do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém.